E aí, fião, beleza? No dia 22 de janeiro de 2019, aconteceu o famoso Fórum Econômico Mundial, cuja sigla é FEM ou WEF, World Economic Forum. Você vai ver, eu sou professor de inglês, como é que se pronuncia essa paralela, ligado? Ele é feito anualmente em Davó, na Suíça, tá? Esse fórum, chamado de Fórum Globalista, e pelos críticos, muitas vezes, chamaram de Fórum Imperialista, porque, na realidade, você tem quase que o indivíduo, você segue os padrões de pensamento dos países mais desenvolvidos. Bom, e nesse fórum, um dos indivíduos mais esperados era o presidente Jair Bolsonaro. A primeira pergunta que você faz é por quê? Por que que Jair Bolsonaro era um dos mais esperados? Primeiro, meu filho, primeiro, porque faltou, primeiro, e a explicação, faltaram vários grandes líderes mundiais. Nath Covind, da Índia, não foi. Xi Jinping, devido a, por causa de quê? Algumas tensões que eles estavam ligando ali ao Paquistão, e uma área muito tensa. Xi Jinping, da China, não foi, por causa da guerra comercial com os Estados Unidos. Donald Trump, dos Estados Unidos, também não foi, por causa de problemas internos, que ele estava com problemas junto à população ali, ao Partido Democrático, etc., interno, né? A questão batendo pesado dos imigrantes. Macron, da França, também não foi, graças aos coletes amarelos, a gente vai fazer um vídeo sobre eles. Tereza May, não foi também devido ao Brexit, que é a saída do Reino Unido, da União Europeia, que vão fazer também um pequeno vídeo de dicas sobre isso aí. E Vladimir Putin também não foi, algumas tensões que aconteciam no leste europeu, e também por retaliações europeias que ele sofreu, graças a algumas intervenções e acusações de espionagem. Então, os grandes líderes mundiais, pelo menos aqui, em suma, não foram. Então, Bolsonaro, ele esperava. Ele faz, se não me faz memória, um discurso de oito minutos apenas. O pessoal até ficou me assustado, mas vamos, daqui a pouco, falar do discurso de Bolsonaro. Mas é o seguinte, qual era o tema do Fórum Econômico Global? Era a globalização 4.0, moldando uma nova arquitetura global. Uma preocupação muito grande com quatro temas. A inteligência artificial, as preocupações sociais, as tensões geopolíticas e o futuro do trabalhador. Quanto à inteligência artificial, a preocupação com o ciberterrorismo, uma preocupação com o desemprego estrutural, nós temos um vídeo sobre isso, a máquina substituindo o homem. A preocupação com essa inteligência artificial substitui o homem em várias situações. Aconselhamos você a assistir aquela série da Netflix, Altered Carbon, que fala sobre isso. Algumas tensões geopolíticas. E nós vamos colocar aqui uma delas, está a Venezuela. A Venezuela é um problema sério. Hoje nós estamos vivendo uma tensão que nós também faremos no canal, posteriormente, quando nós temos aí Nicolás Maduro, que fralda a sua eleição, segundo alguns, e Juan Guaidó, que autoproclama-se presidente, com o apoio dos Estados Unidos, Canadá, alguns países da União Europeia e do Grupo de Lima, que é liderado pelo Brasil, o Acordo de Lima. Então, uma das tensões geopolíticas seria essa. Outras tensões geopolíticas, nós poderíamos falar a expansão dos fundamentalismos, que nós estamos vendo aí, tivemos há pouco tempo atrás, mas depois, lógico, do Fórum Global, tivemos a questão do Sri Lanka, ou Sri Lanka, ou Antigo Ceilão, onde nós tivemos aí a morte de vários católicos por grupos fundamentalistas muçulmanos. Nós temos a preocupação social do homem com o meio ambiente, você verá no nosso canal também alguns vídeos sobre a questão ambiental, a questão do lixo, o lixo é uma questão preocupante, para quem não sabe, o lixo hoje é uma das questões preocupantes dentro da nossa sociedade. A desigualdade, a pobreza, isso é uma questão muito também que afeta, e lógico, as chamadas o futuro trabalhador, que inclusive hoje é dia 5 de maio, 5 de maio, e saiu na primeira página do Estadão, que os trabalhos, ditos trabalhos tecnológicos, tem vaga e não tem mão de obra, então o problema da qualificação do profissional. Então, na realidade, o Fórum Mundial de Davos, ele tem líderes políticos, intelectuais, jornalistas, artistas, etc., empresários, por isso que muitas vezes é chamado de balcão de negócios. E é nesse balcão de negócios aí que o Bolsonaro vai fazer promessas. Ele promete, dentre algumas promessas que são feitas, ele fala que o Brasil irá se tornar um dos 50 melhores países para se investir no mundo, isso graças à reforma trabalhista, à reforma tributária e à previdenciária, ou melhor, previdenciária e tributária. Nós vamos falar sobre isso em vídeos posteriores, sobre essas reformas. A trabalhista começou com o Temer, a previdenciária está aí indo, seguindo os seus trâmites, e a tributária quase ninguém fala, só fala, mas não dá realmente esse tempo. Conclusão a isso, ele diz que o Brasil irá aumentar o turismo, ter a segurança para os turistas, o Brasil, você sabe, é um país cujo turismo é subaproveitado, 5 milhões apenas de turistas por ano, sendo que o problema, grande problema do Brasil é a falta de estrutura do turismo, a falta de segurança acaba levando muitos indivíduos a não vir a um país, ele quer tentar colocar a indústria do turismo trazendo 20 milhões e também a questão, falei já do turismo, falei também, bom, a terceira questão seria um governo sem viés ideológico, que isso também é muito complicado, haja vista que nós estamos, vocês estão acompanhando aí o governo Bolsonaro, o próprio Mourão, que esses dias atrás disse que não houve corte de dinheiro na faculdade, houve uma palavra muito usada no jargão militar, contingenciamento de verbos que estavam em crise, etc, etc. Então você vai acompanhando essa questão do Fórum Econômico de Davos, que tem como também o objetivo, o trabalho e a colaboração criativa entre os governos. Esse Fórum é aplaudido pelos globalistas e nós temos um Fórum chamado Fórum Social, Fórum Social Mundial, que é o Fórum Antifórum, o Antifórum Global, que surgiu principalmente o primeiro em Porto Alegre e veja quanto vai em alguns países do mundo. Fala conosco, isso é uma dica, lembrando a vocês aí, só dá um toque, nós acompanhamos o Jalmasa, do Jalmasa, ele faz aulas interessantes e aprofundamentos nessa área. Acompanhe o canal do Camarada, é nóis, Jalmasa, vamos juntos.